A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo está organizando uma festa, denominada Eu Maior. O objetivo do evento é arrecadar verbas para a Liga, que atualmente atende cerca de 400 pessoas carentes com câncer. A presidente da Liga, Teonísia Reixart, contou detalhes da festa. E o próximo evento, então, de agosto, é dia 23 de agosto, que é o Eu Maior. É uma festa mais canalizada, vamos dizer assim, para aquela pessoa em torno dos 30 anos, que já é casada, 35, que não quer ir numa festa nem muito jovem, nem numa festa já para uma idade mais avançada. Então se criou essa festa, porque nós vimos que tinha uma lacuna nessa idade. Então se criou uma festa para esse tipo de idade, onde é uma festa muito animada, onde se dança, onde come-se minis porções maravilhosas na gastronomia. E vai acontecer no dia 23 de agosto, no espaço Atlantis, lá no Hockey Center. Espaço seguro, pode ir, estacionar o carro seguramente e curtir a festa. Para mais informações sobre o evento, visitas aos espaços de atendimento da Liga podem ser realizadas. A sede da Liga localiza-se na Rua Tupi, número 758, no centro. E também é realizado atendimento no setor de Oncologia do Hospital Regina, localizado na Avenida Doutor Maurício Cardoso, número 711, no bairro Hamburgo Velho.